Agora tá! No sonho você veio provocante Me deram bem E abre a tron E vem na uraga No botão No botão Oh, se nega né Bruno de marrone Não era assim Não se chora não Vem cair Eu falo Eu sou vagabunda Eu sou delinquente Sou tequerente Eu morro na praça Entra no meu rei Se eu falo Tá me vendo Tá me vendo Você tá comendo comendo? Vem cair Sem ver Sem ver